Vem, vem brilhar, mas ser uma estrema sobre o sol Estrela, mas ser mais brilhante do que o sol Se mostrar, mas ser Deus no céu, na terra é eu Vem, vem brilhar, mas ser uma estrema sobre o sol Estrela, mas ser mais brilhante do que o sol Se mostrar, mas ser Deus no céu, na terra é eu Vem, vem brilhar, mas ser uma estrema sobre o sol Vem, vem brilhar, mas ser uma estrema sobre o sol